SEÇÃO II. DOS ELEMENTOS E DOS EFEITOS DA SENTENÇA Artigo 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso I. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso II. Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso III. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo I. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que Inciso I. Se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo. Sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso II. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso III. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso IV. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, Enfermar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso V. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, Sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso VI. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou a precedente invocado pela parte, Sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento. Inciso II. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, Enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, A decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, O termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando. Inciso 1º. Não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido. Inciso 2º. A apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. § 1º. Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á, a apuração do valor devido por liquidação. § 2º. O disposto no caput também se aplica quando o acordo ou alterar a sentença. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Artigo 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Inciso 1º. Para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Inciso 2º. Por meio de embargos de declaração. Artigo 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária. § 1º. A decisão produz hipoteca judiciária. Inciso 1º. Embora a condenação seja genérica. Inciso 2º. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente a restos sobre bem do devedor. Inciso 3º. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. § 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. § 3º. No prazo de até quinze dias da data de realização da hipoteca, a parte informará-a ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. § 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. § 5º. Sobrevindo à reforma ou à invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. § 5º. Sobrevindo à reforma ou à invalidação da hitter para o privado de학 Sales, a partir de 2016, a partir de 2016, a partir de 2016. O que é isso?